Olá pessoal, aqui é a Pathy e o Jean. Beleza? Pessoal, estamos de volta com mais uma gameplay de One Piece Grand Adventure e no capítulo anterior nós derrotamos o Mihawk, aliás, nós fugimos do Mihawk, né? O Jean fugiu do Mihawk, derrotamos Don Krieg aqui no navio afundado aqui que ele tava com fome, tava no level 4, nós também que nós fizemos mais de, acho que só, né? E agora a gente vai aqui voltar pro Baratie, que o Lupi tava com fome e aí vieram pro restaurante no meio do mar e agora a gente vai derrotar o Don Krieg aqui no Baratie de novo. Eu fiquei perguntando, a gente não pegou o Sanji? Ah, acho que ia pegar agora. É, não seja derrubada do ringue, meu Deus do céu. É, vamos ver como é que é esse ringue, né? Level 8 Ah, ah, me ajude, me ajude Eu preciso de água e comida Eu não posso pagar, mas É, eu posso pagar, eu tenho um monte de dinheiro, só me dê comida e eu vou sair daqui e vou embora É, qualquer coisa que você tiver, por favor, me ajude Ah, o Chef, o Chef Zeph Eu sou o Chef, esse é o meu lugar e você... Você é o grande e malvado Don Krieg Então quer dizer que até o vilão com você fica fraco Como você fica fraco É, você não pode lutar de estomar com o vazio, né? Vamos lá, come aí, tá delicioso Obrigada, você me salvou Salvou e deixou ele mais forte É, mano, vamos lá, Luffy Vou sentar com o Luffy Não posso cair do ringue Vamos ver se a gente consegue Ah, esse lugar, essa comida, esse lugar Eu gostei muito e eu vou pegar pra mim Todos os chefes saem do seu navio agora Parece que vão te obedecer, não é, seu idiota? Ele já caiu Vai com Deus, vai pra água Tchau Foi com Deus, nossa Meu Deus, como você é ruim Como você é fraco Beleza, então, né? A gente venceu Não sai do ringue Ele que saiu Nós pegamos o Zeph como nosso aliado Viu? Ganhamos experiência Seguimos de level Nossa, mas não chegamos Não leva do Zoro ainda Vamos aumentar o HP? Eu vou aumentar o meu HP, vai Luffy é burro Ele tem que ser só forte E com o HP alto Pegamos mais um ataque O Gomu Gomu Drill Sei lá o que é isso E o balão Agora ele vira balãozinho Mas como que eu faço Esse ataque especial, gente? Que eu não descobri ainda Você é um pé no saco, velho Isso é uma luta até o final Vencer é o único objetivo Não importa o que leve Como você derrotou o grande Krieg, né? O Don Krieg No momento que o... Ele vai usar o negócio de envenenado Agora ele vai usar as magias dele lá E eu vou provar pela minha própria regra aqui Tudo que você tem que fazer é vencer Não importa como Você tem que vencer Legal na fera Putz, e agora? Vou com quem? Com os outros? Com o Luffy? Vamos com o Luffy de novo Vamos acabar com esse bocó Quem que eu chamo? Olha, vem Zef Vem você Você é o meu novo aliado Você vai vir aqui me ajudar Não sei qual que é as especificações Ah, eu sou o Don Krieg O mais forte pirata Eu nunca perco Eu vou usar todo o meu poder Eu vou ser o mais forte de todos os piratas Espera um pouquinho Eu vou ser o rei dos piratas Ó, um aviso Eu não tenho senso de humor Então É, quem vai ser o melhor rei dos piratas? Você ou eu? Lógico que sou eu, né? Você nem tem chance, meu filho Não me insulte Eu odeio ser insultado Vou acabar com você agora Pode tentar Meu Deus Eu tô sempre no Poison Meu Deus do céu Puta aqui É Apertei o quadrado Tô sempre no Poison Tô sempre no Poison Cai na água Merda Pra cá Morre logo Seu Diopra Morrei e perdeu duas vezes ainda É só afogar Me deixando o Poison É, ele fica no Poison Ele fica na realidade Ele tá no meio da água lá, né? Que ele não pode cair Então Ele não pode cair na água Porque ele tá no meio do mar Se ele cair na água Ele morre Agora eu posso levar mais Agora vamos no ataque Meu ataque vai ficar mais powerful Eu não tenho medo de você Eu não vou fugir Porque eu vou ser o rei dos piratas O que que acontece com aquele moleque? Ele vem e continua vindo Não importa quem eu sou Eu sou o Don Krieg O pirata da armada Mano De novo Morre logo Desgrato Desiste Desenhe Espera Eu não posso perder Eu nunca perco Eu sou o homem mais temido Dos do mar Oh meu Deus Perde logo Eu sou o homem Eu sou o Luffy E eu vou ser o rei dos piratas Quer se juntar A minha A minha Quer se juntar A minha tripulação Você vai ser o bom chefe Ah tá Ele tá perguntando pra quem? Ah pro Sanji Ah bom Por que não, né? Todo mundo tem que comer, né? Mas só pra você saber Eu tenho um grande sonho também Todo mundo tem um grande sonho Eu não vou me esquecer dele Mesmo se eu me juntar A sua tripulação Ok? E se tiver bem Pra você Eu vou ser o chefe Do seu navio Ok? Ok O Jean falou que eu sou de peça Mas é o Jackson falando O Sanji agora é meu aliado E é isso aí Nós viemos pra cá E agora pra onde nós vai, mano? Nós não sabem É isso aí Então pessoal Acabamos aqui com É o Whisper E agora nós vamos Provavelmente dar início A nossa aventura Pela Grand Line Subir na montanha Sem fazer manha Ou a gente vai pra Red Town Acho que a gente vai pra Red Town E é isso aí Então nós nos vemos No próximo vídeo Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva no nosso canal Se ainda não é inscrito E eu vou deixar o link Da nossa página no Facebook Pra você acompanhar Os nossos vídeos Vai estar aí na descrição Junto com mais dois outros links Referentes ao One Piece Que você pode acompanhar também Tchau galera Falou Até o próximo gameplay Gente Tchau